JET RUNNER THE KING Yeah, yeah, dime o qual é o mambo Nós fazemos mambo, não toca no meu mambo Tu a sentir a soa, queimar por dentro O som do molho zoa Yeah, dime o qual é o mambo Sai da frente do mar, no do molho no meu corpo Há vezes eu preciso pra poder me livrar Essa é a minha bondade Minha bondade dentro pro luar JET RUNNER THE KING Eles colocaram olho no meu mambo Mas falam de cariê todos os anos Estão cada vez mais repetitivos Não vos dou motivo porque eu tomo ativo O que vos importem são as roupas E as passagens pra passar pra Europa Vocês só querem quem tem mercedes Quanto amigo, continuo, plavument Coloco tudo dentro do margante Isso não é rebequímica, então lembrei que o mano é o Cante Meu nome tá grande E do tamanho de um elefante Tô na braça a fazer o meu pane Relaxado com uma madame Yeah, yeah, dime o qual é o mambo Tô a fazer o meu mambo Não toca no meu mambo Tô a sentir a soa Queima por dentro O som do molho zoa Yeah, dime o som do mambo Sai da frente do mar, no do molho no meu corpo Há vezes eu preciso pra poder me livrar Essa é a minha bondade Minha bondade dentro pro luar 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto